Música Boa tarde para todo mundo. Então, o assunto que a gente vai falar hoje é como você ou sua empresa se prepara para adotar um novo modelo ou prática na entrega de software. Bom, sejam bem-vindos de novo. Meu nome é Janaína. Eu trabalho com metodologias ágeis já tem algum tempo. Eu sou apaixonada por trabalhar com metodologias ágeis, mas principalmente pelo envolvimento que traz com pessoas. Então, para mim, essa conexão de implantar metodologias ágeis, trabalhar com metodologias ágeis e poder trabalhar com pessoas ao mesmo tempo é o que eu mais gosto. Então, eu não gosto muito da prática de pensar numa metodologia, entregar e depois falar, executa aí. Não quem me conhece, quem já trabalhou comigo, sabe que eu gosto de estar perto, eu gosto de executar junto, eu gosto de pensar junto. Então, essa é a melhor forma para eu trabalhar com metodologias ágeis. É a forma que mais me encanta hoje, trabalhar com a implantação dessas novas práticas em todos os lugares. Bom, qual a motivação para a gente falar sobre esse assunto hoje? Qual a minha motivação por ter escolhido esse assunto? Bom, ao longo dos anos, eu trabalhei com metodologias em algumas empresas, eu vi a implantação de metodologias ágeis em outras empresas, tá? E a gente tem algumas questões nessas implantações. Eu acompanhei empresas que queriam mudar tudo, 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 fazer uma reviravolta e mudaram, mudaram processos, as metodologias, a forma de executar e mudaram também a cultura de uma companhia. E trabalhei com outras empresas que mudaram apenas a metodologia, implantaram uma metodologia que eles queriam ou que eles viram, sem fazer grandes alterações na cultura. E no final, o que acontecia na maioria das vezes? Falhava. E as pessoas se perguntavam, por que a implantação da metodologia falhou? Por que a gente não conseguiu o resultado que a gente tinha? E aí gera um descrédito ou gera sempre a pergunta, ah, será que essa metodologia, ela realmente é boa? Será que ela não é? Eu não consegui o resultado. Então, essa é a minha grande motivação para falar para vocês hoje. A gente vai trabalhar muito com a adoção de metodologias e cultura, tá? Atualmente, todos nós estamos envolvidos, né, com as metodologias ágeis, algumas mais antigas, outras mais novas, algumas reformuladas ou adaptadas para realidades de empresas. Mas o fato é que a gente sempre vê alguém aplicando uma metodologia nova, a gente sempre vê cases de sucesso, a gente acompanha artigos, vídeos, cases de sucesso, as empresas estão conseguindo bons resultados. E olhando tudo isso, o nosso grande desejo é o quê? É sempre implantarmos essas melhores práticas, uma forma de fazer mais rápida, mais eficiente, que traga mais valor dentro das nossas companhias. Então, a gente sempre quer o melhor e a gente está em busca disso. Mas a gente está em busca de um resultado, na maioria das vezes. E a gente, quando olha para uma empresa que nos inspira, ou que é um case de sucesso, você fala assim, ah, eu quero aquele resultado. Independente se, às vezes, é a metodologia A ou B, isso pode acontecer. Tem empresas que simplesmente fecham os olhos e falam assim, ah, independente se é A ou B, eu quero aquele resultado, que aquela empresa conseguiu, e eles miram naquilo e só miram lá no finalzinho, só naquele resultado. E trabalhar com metodologias ágeis, implantar metodologias ágeis, é muito mais do que isso. É muito mais que se mirar lá naquele resultado final e falar, ah, eu quero aquele resultado, vou implantar um monte de coisa aqui e vai dar tudo certo. Metodologia ágeis é muito mais do que isso. E a gente vê isso no nosso dia a dia, então somos bombardeados. Faz isso, o fulano faz aquilo, o ciclano faz aquilo. E a gente sempre quer o melhor, tá? E aí, existe um grande questionamento com relação a isso, que é, como nos preparamos? Como a gente realmente se prepara para adotar uma metodologia ágil? E aí, uma pergunta anterior é, a gente realmente se prepara? Vocês acham, assim, podem fazer a reflexão de vocês, mas vocês acham que a gente realmente se prepara? Como a gente se prepara para adotar essas novas metodologias? Então, existem vários fatores que a gente precisa refletir para a adoção das novas metodologias ágeis. E o primeiro deles é o contexto social e cultural. Então, a gente precisa olhar para o contexto social e cultural das empresas, ou da empresa, ou do modelo ao qual a gente tanto se inspira. Por quê? Porque uma empresa que tem um modelo super de sucesso do outro lado do mundo, tem um outro contexto social, tem um outro contexto cultural. As pessoas são diferentes. E a gente não pode ignorar isso nas nossas relações, nem nas metodologias. Então, esse outro mundo, né? Qual é esse fator, esse contexto cultural e social que essa outra empresa vive? Então, a gente precisa olhar para isso e precisa olhar para ver se realmente isso é aderente para a gente, isso faz sentido para a gente. Um outro ponto é esse, é a aderência à nossa realidade. A gente vê tantos modelos por aí, mas qual é a nossa realidade atual? Onde a nossa empresa, onde nós estamos? Por quê? Porque a gente tem modelos, mas a gente tem que conviver com a nossa realidade. É ela que precisa ser mudada. Então, eu não posso só me inspirar num modelo lá de sucesso, numa empresa super de sucesso, e esquecer da minha realidade. Porque é com ela que eu tenho que lidar sempre. Um outro ponto importante também para a gente falar são os fatores cruciais, os fatores culturais cruciais. Para algumas metodologias que eu trabalhei, alguns fatores são cruciais. Sem ele, você nem começa. Eles são base. E hoje a gente vive numa era que algumas metodologias têm esses conceitos cruciais, assim, básicos. A gente precisa melhorar isso na cultura. A gente vê times auto-organizáveis, a gente vê um ponto que hoje é muito falado, é a autonomia de times. E aí, a gente realmente se prepara para dar essa autonomia para os times? Para fazer com que eles trabalhem com autonomia? Para fazer com que eles realmente queiram se mover daquele lugar? Então, esse é um ponto muito importante. A maioria das metodologias que eu trabalhei, elas têm esses fatores culturais cruciais, que precisam ser mudados, sim, e de alguma forma, para que você consiga obter o sucesso que você quer. Um outro ponto é, nós estamos dispostos a mudar? Quando uma empresa escolhe, quando a gente escolhe uma metodologia, a gente se pergunta se a gente está disposto a mudar? E até onde estamos dispostos a mudar? Até onde estamos dispostos a deixar aqueles nossos hábitos, aquela nossa cultura, um pouco das nossas crenças, para acreditar numa nova coisa, acreditar num novo modelo? Então, assim, nós estamos realmente dispostos? A empresa realmente está disposta a fazer essa mudança? Porque toda mudança gera um desconforto, toda mudança tem seus prós, tem seus contras, mas as mudanças são necessárias. Então, nós estamos dispostos? E até onde nós estamos dispostos? Uma próxima pergunta é, nós estamos prontos? Porque, às vezes, a gente não sabe nem fazer o básico, a gente não domina nem o básico, e a gente quer alçar aqueles voos mais altos. Eu não discordo disso, mas eu acho que sair do básico para ir lá para o alto, 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 é tão disruptivo que vai gerar tanta energia que você tem que ter uma disposição ainda maior. Não que eu ache que não vai dar certo, mas você precisa de uma grande energia. Então, assim, dominar o básico também é um fator de sucesso. Então, a gente realmente domina o básico? A gente está no processo de evolução? Então, o estarmos prontos não é esperar um estado de... o estado da arte, não. Porque a metodologia sempre muda e a gente precisa evoluir. Mas a gente consegue fazer o básico bem? Eu não preciso ser o melhor expert no básico, mas eu consigo fazer? Ou o meu básico já é tão embolado e eu já estou querendo passar para o próximo? Os fatores críticos do modelo, além dos fatores culturais do modelo, eu tenho fatores críticos do modelo. Porque alguns modelos, eles têm alguns desenhos, algumas organizações. E aí, eu já trabalhei com modelos, por exemplo, que fatores críticos para o modelo funcionar é uma reorganização do time. Então, independente de cultura, é reorganizar esse time, é trabalhar fisicamente de uma forma diferente. Então, a gente tem alguns fatores críticos que precisam ser alterados em algumas metodologias e a gente precisa avaliar. Por quê? Porque se eu parto de uma vontade de mudar para o modelo, que um dos fatores críticos dele é reorganizar meu time e eu tenho uma resistência a reorganizar meu time, a gente realmente vai conseguir o resultado que a gente quer? Vamos chegar realmente onde queremos? E por fim, é forçar a aplicação. Forçar a aplicação de um modelo e desconsiderar a sua cultura atual pode gerar, e na maioria das vezes que eu trabalhei assim, gera um desconforto no time. E gera uma... não só um desconforto, mas o time fica resistente, gera uma resistência ao time que fala assim, ah, mas é mais um, é mais um que a gente vai aplicar, é mais um que ninguém me perguntou, ninguém quer saber, ninguém me envolve, e aí as pessoas não fazem. Então, forçar essas metodologias sem olhar para esse todo e desconsiderar a cultura, desconsiderar pessoas, pode ser um indício de que não funcione, ou não funcione da forma que você espera. Então, a gente tem esses dois lugares também. Pode funcionar, mas não funciona da forma que eu espero. E aí, o que você quer? Então, a gente precisa parar e refletir muito nos modelos que a gente já usa, e nos modelos aos quais a gente quer ser aderente. Tem modelos fantásticos no mercado, e eu acho que eles são maravilhosos mesmo. Mas a gente precisa olhar para esses modelos e pensar, é lá que eu quero chegar mesmo? Então, a minha empresa está preparada, eu estou disposto a mudar, a abrir mão de algumas coisas em nome dessa evolução? A reflexão, ela é necessária, ela precisa ser feita, e ela precisa ser feita em todos os níveis da organização. Então, eu preciso fazer isso desde o meu time de desenvolvimento, a análise, mas ela precisa ser feita com a alta gestão, ela precisa ser feita com a diretoria, ela precisa ser feita em todos os níveis. Então, não sei se alguém aqui já passou, se alguém passa por isso, que chega lá um modelo novo, assim, para a gente fazer, e aí a pessoa fala assim, nossa, mas é aqui mesmo que você quer implantar isso, assim, no meio de toda a nossa confusão, no meio do nosso dia a dia caótico, assim, você vem com mais alguma coisa para eu fazer? Então, eu não sei se alguém aqui já passou, né, por isso, mas quem já passou, quem passa por isso nos dias atuais, com certeza sente essa dor de falar assim, estou inserido onde? Nesse modelo, nessa avalanche de gente que vem e fala assim, nossa, tal empresa é sensacional, eu quero fazer isso aqui, aí você fala assim, nossa, mas eu não sei nem para onde eu vou, e aí isso gera uma paralisação no time, por quê? Ou a gente tem resistência, ou então a gente fica assim, o fulano vai para um lugar, eu vou para o outro, o terceiro vai para o outro, pronto, ninguém vai para lugar nenhum, porque se a gente faz força cada um para um lugar, a gente no final das contas não fez nada, porque a gente não consegue nem canalizar, nem implementar, e aí fica todo mundo ali meio perdido, nesse mundo de informações e de necessidades. Tá? Bom, e um ponto muito importante hoje, que quando a gente fala de metodologia, de implantação de metodologias, é a cultura, a cultura corporativa, a nossa cultura organizacional, como alguns chamam, mas a nossa cultura corporativa, ela é muito importante, a cultura organizacional, ou a cultura corporativa, ela explora o lado humano das organizações, então, toda organização tem seu lado humano, são as pessoas, e sem elas, a gente não vai para lugar nenhum, por quê? a gente não pode ignorar isso, não pode ignorar as pessoas, nem a cultura, eu li uma coisa esses dias, que falava assim, 100% dos seus clientes, são pessoas, 100% dos seus funcionários, são pessoas, se você não olha para pessoas, o que você está fazendo? Então, a gente precisa olhar para as pessoas, a gente precisa explorar esse lado humano, e olhar para esse lado humano, da nossa cultura organizacional, e qual é o papel também, da nossa cultura corporativa, ela é organizar as nossas crenças, os nossos valores morais e éticos, os nossos comportamentos, os hábitos que a gente tem dentro da empresa, as políticas, tudo que a gente tem dentro de uma empresa, é parte, esse comportamental, é parte da nossa cultura corporativa, e ela sim, está impregnada na gente, desde a hora que você chegou lá na empresa, você entrou na portaria, pronto, é a cultura da sua empresa, não tem como negar, e não tem como negar isso, quando você entra em uma empresa, é perceptível a cultura daquela empresa, é perceptível a cultura daquela área, quando a gente entra num lugar, você já sente alguns fatores, dessa cultura corporativa, que nós todos estamos inseridos, e ela é um sistema de significados, por isso que quando a gente entra num lugar, você dá aquela observada, quando a gente visita uma empresa nova, quando a gente está fazendo entrevista num lugar, né, diferente, a primeira coisa que a gente faz é dar aquela paradinha, assim, dar uma observada, observa como as pessoas se relacionam, observa como as pessoas se vestem, como elas se comportam, como elas trafegam naquele lugar, então a cultura corporativa, ela está presente, ela está impregnada na gente todos os dias, às vezes até quando a gente sai da empresa, algumas pessoas sabem disso, que às vezes você precisa de um tempo para dar aquela viradinha de chave, né, quando a gente fala assim, não, peraí, estou em outro lugar, e principalmente quando a gente muda de emprego, né, que aí você fala assim, nossa, a cultura aqui é diferente, preciso me adaptar, faço o quê? Então, a cultura corporativa, ela é muito forte, e ela está muito presente no nosso dia a dia, e a cultura de uma empresa, ela sempre prevalece, sempre, quer nós queiramos ou não, a cultura sempre, sempre, sempre prevalece, ela é mais forte, e ela acaba derrubando várias coisas, dentro da nossa companhia, existe, essa frase do Peter Drucker, que eu gosto muito, que é, a cultura devora a estratégia no café da manhã, e isso é uma realidade que eu tenho certeza que todo mundo aqui vive, seja a melhor cultura, seja uma cultura mais ou menos, porque assim, tem empresas que tem culturas maravilhosas, tem empresas que tem uma cultura, que não é que elas não são tão maravilhosas assim, às vezes elas não se adaptam ao nosso perfil, então existe essa questão, que é uma questão que eu não vou explorar, mas a cultura devora a estratégia no café da manhã, e se a gente não tem uma cultura amadurecida, e é disso que a gente sempre fala, as empresas precisam amadurecer em suas culturas, não há nenhuma estratégia que resista às nossas segundas-feiras, então a gente montou aquela estratégia maravilhosa, mas a cultura continua lá, igual, e aí, a gente chegou na segunda-feira, tem aquela reunião, aquela confusão, a gente precisa entregar alguma coisa, que não está pronto, vem alguém, xinga, briga, enfim, não tem, não tem estratégia que resista a isso, não tem pessoas que resistam a isso, porque se gera muito embate, o que você faz? Você fala, deixa essa estratégia aqui, eu converso com essa pessoa aqui do jeito que eu sempre converso, eu faço do jeito que eu sempre faço, e vai dar certo no final, e aí mais uma vez a gente volta para onde? Para a nossa cultura, e a gente volta para o ponto onde a gente estava, por quê? Porque isso é mais forte dentro da nossa companhia, e às vezes mina a nossa força, porque às vezes você briga tanto, fala tanto, e aí a gente fala o quê? É, não teve jeito, alguém chegou, a gente recebeu aquele tanto de atividade na segunda-feira, não adianta, a sua estratégia não vai chegar nem até a terça, quando chegar, tipo, na segunda-feira à tarde, já foi por aí abaixo, no primeiro problema, no primeiro atraso, no primeiro conflito, no primeiro erro, então, não tem jeito, a cultura é forte, ela prevalece, e ela vai estar sempre, sempre ligada na gente, a gente sempre vai andar pela companhia, trafegar entre os andares, ou os departamentos, e vai carregar essa cultura com a gente, então, não tem jeito, cultura é cultura, e se a gente quer mudar a metodologia, a gente precisa também mudar um pouquinho dessa cultura. Bom, e como começar? Não, pode deixar. Como que a gente começa? Eu não acho, nem inteligente, nem sensato, falar que a gente, ah, não vamos nos espelhar, nesses modelos, cases de sucesso aí, que a gente tem, sabe, os modelos dos sonhos, porque a gente não vai chegar lá, isso não é inteligente, isso não é razoável, as metodologias, elas funcionam sim, eu acredito muito, em todas as metodologias ágeis, mas assim, a gente precisa saber, por onde começar, então, não vamos abandonar esses modelos, não estou falando aqui para vocês, falarem, ah, não, aquele modelo lá não vai funcionar, porque a nossa cultura não funciona, vamos abandonar, não, não é isso, eu acho que a gente consegue trilhar um caminho, eu acho que a gente consegue, dar alguns passos, em busca do que a gente sempre quer, em busca de melhores práticas, de melhores modelos, e daquilo que a gente acredita, então, eu vou mostrar para vocês, algumas dicas, algumas coisas que eu já vivi, que eu acho que são super válidas, não é uma receita de bolo, não é uma receita em falha, não é uma receita assim, ah, top, por quê? Porque se existisse uma receita infalível, estaríamos todos fazendo várias coisas, que a gente queria e não consegue, então, são dicas, dicas de algumas coisas, que eu coletei ao longo dos anos, trabalhando com metodologias ágeis, trabalhando com grandes empresas, empresas pequenas, empresas tradicionais, não tradicionais, e que eu pude coletar e viver algumas coisas, o primeiro passo que a gente tem, é definir onde se quer chegar, então, a gente precisa, quando a gente vai começar a definir, onde queremos chegar, a gente precisa planejar uma implantação, de um modelo ágil, eu preciso mirar lá para o meu futuro, para o meu modelo mais maravilhoso, e falar assim, eu quero chegar lá, mas eu vou chegar lá como? Eu preciso me planejar, porque eu não vou dormir de um jeito, a minha empresa não vai dormir de um jeito, e acordar de outro, e nem vai ser daqui um mês, então, a gente precisa planejar, eu preciso planejar e falar, eu quero chegar em tal lugar, beleza, vou chegar lá como? Então, a gente precisa olhar para isso, e pensar onde a gente quer chegar, e planejar essa forma de chegar, então, os times precisam trilhar também, um aprendizado, então, a gente não consegue mudar de A para Z, de uma hora para a outra, os times precisam aprender ao longo do tempo, então, a gente precisa de uma trilha de aprendizado, a gente precisa de uma trilha de objetivos claros, porque é péssimo quando alguém chega, te dá uma coisa para fazer, você não sabe a motivação, não sabe para quê, não sabe para quando, ninguém te apoia, não tem ninguém ali, então, a gente precisa se planejar, porque se a gente não fizer esse mínimo, a gente vai acabar se perdendo ao longo do caminho, e a gente não vai chegar a lugar nenhum, ou vai chegar a um lugar que a gente nem sabe onde é. Um próximo passo é entender os fatores culturais, a gente precisa entender os fatores culturais da nossa companhia e do nosso modelo futuro, que é isso que eu já falei, a gente precisa olhar e falar assim, quais são esses fatores culturais que a gente precisa mudar, como que a gente vai mudar essa cultura nossa, a cultura ela é possível de mudar? É, dá para mudar aos poucos, a gente precisa trilhar um caminho, a gente não muda a cultura do dia para a noite, mas dá para mudar, eu trabalhei em empresas, já vivi um período, que eles quiseram mudar tudo, e a cultura do início para a cultura do final, eram coisas completamente distintas, a gente viu uma mudança assim, de a prazer, mas não foi do dia para a noite, mas dá para fazer, gera um esforço, toda mudança de cultura gera um esforço, gera uma dorzinha lá na gente, porque tem a questão da zona de conforto, do que eu sei bem, de trazer as pessoas com você, então tem seus amigos, que às vezes estão meio para lá, e aí você puxa todo mundo, principalmente quando a gente acredita no modelo, então a gente precisa acreditar, a gente precisa estudar os fatores culturais, entender e acreditar naquele novo modelo, acreditar que a gente vai mudar uma cultura, e acreditar nas pessoas que estão com a gente, porque se a gente desacredita de um ou outro, a gente vai ficar, e vou ou não vou, vai dar certo ou não vai dar certo, então estudar a cultura futura, aonde você quer chegar, estudar a sua cultura, traçar esse paralelo e falar, então a gente consegue chegar aqui, a gente consegue chegar até tal ponto, porque às vezes a empresa não quer chegar lá na frente, ela não quer mudar a cultura toda, ela quer mudar uma parte, não tem nenhum problema nisso, mas mudar a cultura é um processo evolutivo, a gente precisa de um tempo para isso. Um outro fator é parar de tentar copiar o resultado, e observar e copiar a jornada, para mim isso daqui é uma das coisas mais legais, a gente olha o modelo e fala assim, nossa, queria aquele resultado lá, vou fazer isso aqui, mas a gente olhou para a jornada, a gente realmente olhou a fundo para a jornada que essas empresas traçaram, porque eu conheço empresas hoje que são super de sucesso, mas que traçaram e trilharam uma jornada de seis anos, é sensacional olhar para isso e falar, eu quero essa que está aqui hoje, mas e a jornada? E a pessoa que começou há seis anos atrás, ou começou há oito anos atrás, então eu acho que a gente deve olhar mais para essa cultura, olhar mais para essa jornada, porque quando a gente olha a jornada, a gente aprende coisas que talvez a gente nem precise errar para aprender, eu consigo aprender com os erros dos outros, algumas coisas não, mas outras sim, então vamos olhar para a jornada, vamos criar a nossa jornada, e entender que é um caminho, não adianta, a metodologia não se muda do dia para a noite, a metodologia não nasce assim, tipo, cordei assim hoje, não, infelizmente não é, seria muito bom se fosse talvez, mas a gente podia parar um pouco, de olhar só para aquele resultado, e trilhar uma jornada, e se perguntar, a gente está disposto a trilhar a jornada? Será que nós estamos dispostos a trabalhar um, dois, três anos para mudar uma cultura? Porque hoje tem empresas que nascem nessa nova cultura, é diferente, mas tem empresas que tem uma cultura e agora querem ter outra, é possível, é, mas trilha a sua jornada, então quando a gente trilha uma jornada, a gente vai descobrir que nenhum modelo que é aplicado na empresa A, vai funcionar exatamente igual para a empresa B, por mais que a gente copie, a gente vai fazer uns steps, e aí uma hora você vai chegar e falar, então, isso aqui não vai ser bem assim, então trilhem a jornada, vamos pensar nela, vamos aprender com os erros dos outros, mas vamos criar a nossa própria jornada, as metodologias não se mudam assim, do dia para a noite, de um mês para o outro, pode ser que não dure anos, a gente consegue pegar várias melhores práticas, e fazer com que isso seja acelerado, esse é o nosso mundo hoje, que as coisas são mais aceleradas, a gente consegue olhar e falar assim, ah, essa empresa A ou B errou aqui, fez isso errado, eu não vou fazer, já vou começar de uma forma mais assertiva, mas não achem que a gente não vai errar, isso não existe, então, a gente vai errar, mas a gente precisa trilhar a nossa jornada, nossa, ficou escuro, e o último ponto é, usar as melhores práticas, e adaptar para a sua realidade, quando a gente pega as melhores práticas, quando a gente está trilhando a nossa jornada, a gente vai adaptar, e assim, as metodologias ágeis são plurais, então, nada mais maravilhoso do que você poder adaptar para a sua realidade, óbvio, não vou fazer uma coisa totalmente diferente às vezes, mas eu vou fazer pequenas adaptações, que funcionem para a minha realidade, funcionem para o meu propósito hoje, para a cultura na qual eu estou evoluindo, então, isso é muito importante, as metodologias ágeis, elas estão aí, e elas não precisam ser seguidas by the book, todas as vezes, a gente não precisa disso, a gente não precisa se apegar a elas como assim, ah não, se não for exatamente assim, não dá para ser, sim, dá para ser, adapte a sua metodologia, conforme a sua cultura evolui, trilhe um caminho, trilhe uma jornada, e lá no final, talvez, você não tenha o mesmo resultado da empresa A ou B, mas você vai ter o seu resultado, o que é válido para você, o que traz retorno para você, e o que o seu time entende, naquilo que o seu time acredita, então, esses são os pontos, que eu acho, muito importantes, quando a gente começa, uma metodologia, e uma dica que eu dou, é, planeje uma adoção gradativa, a gente faz, implantações gradativas, a gente faz nossas sprints, a gente entrega por partes, a gente faz ciclos incrementais, usem isso, para fazer, a adoção de metodologia, não queira implantar na empresa inteira, tudo ao mesmo tempo, porque não vai dar certo, é muito difícil, gera um esforço muito grande, planeje em times, em times A ou B, áreas A ou B, por quê? Porque vai funcionar melhor, quando você implanta em pequenas partes, você consegue dar atenção para as pessoas, você consegue ver o que elas estão fazendo de errado, e melhorar aquilo, então planeje essa adoção em fases, em ondas, ou em times. Bom, e falando um pouquinho de gestão, a gestão, eu coloquei aqui como todo, pode ser liderança, pode ser diretoria, enfim, cada um tem o seu modelo de gestão dentro da empresa, o papel da gestão é muito importante na mudança de cultura, por quê? Porque quando a gente adota uma nova metodologia, e quer uma cultura nova, a alta gestão é parte da nossa cultura, eles precisam entender, compartilhar, até porque a gente vai errar, e os erros não podem ser punitivos, quando a gente se propõe a adotar uma metodologia nova, a gente sabe que a gente vai cometer alguns erros, porque no nosso dia a dia, a gente já comete, com a metodologia que a gente tem, a gente já comete erros, numa metodologia nova, a gente está, sim, suscetível a cometer mais erros, isso não pode ser punitivo, então a alta gestão tem, sim, que se mudar, se reinventar, e abraçar essas inovações, ou essas mudanças culturais e metodológicas, adotadas pelos times. E para finalizar, nos tempos em que vivemos atualmente, o que te trouxe aqui, até aqui, não é o que te levará para frente, a gente precisa, sim, das empresas inspiradoras, a gente precisa, sim, das novas metodologias, eu preciso ter os cases de maior sucesso do mundo, para me espelhar, para me motivarem, então eu preciso, a gente precisa desses cases, mas nós precisamos também, de novos pensamentos e comportamentos, para realmente conseguir chegar, onde a gente tanto deseja, quando a gente planeja, um novo modelo para as nossas companhias. Muito obrigada.